Olá meninas, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu me chamo Joélia, né? Eu já tô no grupo da Iva, já tem... Eu estou desde a metade de julho, né? Até agora, sempre nos grupos da Iva. Até aqui eu já eliminei 20 quilos, graças a Deus e a ajuda dela, das meninas do grupo, né? Até mês passado, não foquei bem, eu tenho essa consciência, que era pra me ter saído dos 90, mas eu acredito que esse final do ano, em nome de Jesus, eu vou entrar nos 80, e essa é a minha meta, né? Até lá. Independente de pixel, não. Eu quero... Eu tenho uma meta comigo mesma, pra ser atingida, né? E eu queria falar aqui uma experiência que eu tive do grupo, agora do finzinho, né? Que do outro, né? Que a gente tava... Que eu estava, né? Com os mesmos 95 quilos. Beleza. Só que aí o grupo fechou, né? Daquele intervalo pra começar esse grupo do bolão do Pix. E aí a gente ficou uns diasinho sem se... Sem se comunicar. E eu tinha falado pra elas que meu aniversário foi dia 3, né? De novembro. E entre o dia 3 de novembro e o dia 7 de novembro... Desculpa. Eu andei vacilando, comi bolo, comi doce, né? Comi coisas que eu não devia. Isso é fato. Não tem como dizer que não foi porque foi. E aí o que acontece? Eu... É... Engordei 2 quilos e 400. Exatamente. Eu vou até mostrar aqui o pesado pra vocês verem. Então, assim, um pequeno deslize foi o suficiente pra me engordar esses 2 quilos e 400. Um pequeno deslize pra você ver como a gente tem que estar sempre naquele nível de controle. Que é importante. A gente ter esse nível de controle. Aí... É... Foi aquela coisa. Foi o gatilho. Né? Eu tive o gatilho do quê? Daquilo que eu mais gosto. Que é o quê? Doce. Né? Eu sei que cada um tem uma sua individualidade, né? Tem aquela que gosta mais do salgado, da massa. Eu sou mais o doce. Né? E aí, um pequeno gatilho desse doce fez com que todo dia eu queria um doce. Todo dia eu queria um doce. Ah, só isso, mano. Ah, só isso, mano. Só isso. Ah, só isso. Gente, foi incrível como foi rápido esse ganho de 2 quilos e 400. Quando eu subi na balança que eu vi, eu fiquei doida. Fiquei doida. Eu não... Não posso... Imediatamente eu voltei pro jejum. Só que eu fiz pequenos protocolos e tirei tudo. Era só poteia ensalada, nada de cuscuz, nada de tapioca, nada de pão, nada... Frutas, né? Omeletes. E foi o que fez eu voltar pros 95. Né? Agora imagine. Já pensou? Você perder 20 quilos e de repente você já ganhou 2? Não. Eu não admiti isso. E eu confesso que eu tô com a IVA desde esse período e o que tem me dado força, né? Força de vontade, garra, é esse grupo, né? Eu sei que um dia eu vou ter que me afastar desse grupo porque nada é pra sempre. Mas a gente tá aqui pra aprender, né? Então esse período que eu tô aqui eu tenho aprendido muito. Também tenho estudado muito, já li livro de médico falando sobre jejum. E a cada dia que passa, eu me apaixono mais pelo jejum. É uma estratégia sem igual. Então, meninas, eu desejo a todas um bom desafio, né? Que todos possamos ter aquele objetivo alcançado, né? Independente, né? Mas que nós consigamos. Eu também tenho a meta do PIX e tenho a minha meta pessoal, né? Então, vamos lá. Força na peruca. Que agora eu vou tomar o meu chá. Ah, vou postar pra vocês o meu exercício de hoje, né? Que agora eu comprei uma bike e agora eu pedalo. Tá bom? Vou postar pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.